Lises de Platão Eu estava caminhando da academia diretamente para o liceu pelo lado de fora e bem aos pés dos muros da cidade. Quando me encontrava em frente ao pequeno portão onde está a fonte de Pálops, deparei com Hipótales, filho de Jerônimo, Ctesipo, do Demo de Piana, e outros jovens reunidos com eles. Hipótales, vendo me aproximar, disse. Para onde vais e de onde vens, Sócrates? Da academia, eu respondi, e estou indo diretamente para o liceu. Venha cá até nós. Ele exclamou, por que não te aproximas? Vale a pena. Onde? Retruquei, e quem está junto a vós? Aqui, respondeu, indicando-me em frente ao muro um recinto e uma porta aberta, nós, e vários outros belos rapazes, passamos nosso tempo ali. E o que é isso e qual é o passatempo? É um ginásio construído recentemente, ele respondeu. O passatempo são variadas discussões as quais compartilharíamos contigo com prazer. Fazeis bem, repliquei. Mas quem ensina ali? Um colega e admirador teu, Mico, disse. Por Zeus! Exclamei. Não é um homem qualquer, e sim um competente sofista. Queres então nos seguir a fim de conheceres quem está lá? Antes gostaria de escutar o seguinte. Por quem eu entraria, ou seja, quem é o mais belo? Para cada um de nós parece ser um, Sócrates. Mas quem é o teu, Hipóteles? Diz-me. Ele, ao ser interrogado, enrubeceu. E eu disse, Hipóteles, filho de Jerônimo, já não precisas me dizer se amas alguém ou se não amas, pois eu percebi que não somente amas, mas que já te encontras avançado nos caminhos do amor. Eu sou um homem ordinário e inútil em tudo o mais, mas isto, de algum modo, foi me dado pelo Deus. Ser capaz de reconhecer, instantaneamente, quem ama e quem é amado. Ele, ao ouvir isso, corou ainda muito mais. Ctesipo, então, disse. Ah, muito bonito que cores, Hipóteles, e exites em dizer o nome dele a Sócrates. Pois se Sócrates ocupar-se contigo, mesmo que pouco tempo, será torturado por te ouvi-lo dizendo sem parar. Ao menos os nossos ouvidos, Sócrates, já os deixou surdos e cheios de lizes. E, além disso, sempre que ele beber um pouco, é fácil despertarmos achando que estamos ouvindo o nome de lizes. Há demais, as coisas que ele relata em detalhes, ainda que terríveis, não são de todo terríveis, quando comparadas às suas tentativas de despejar sobre nós os seus poemas e os seus escritos. E o pior de tudo é que ele canta para o seu favoritó com uma voz espantosa, que nossos ouvidos tendem a aguentar. E, agora, enrubece ao ser interrogado por ti. Este lizes é o bem jovem, parece, repliquei. Mas é apenas um palpite, por que não reconheci ou ouvir o seu nome? Não é sempre que o chamam pelo nome, respondeu, pois ainda é chamado pelo nome do pai por ser ele muito conhecido. Contudo, bem sei que é difícil ignorar esse aspecto do garoto, pois isso basta, por si só, para ele ser reconhecido. Diz-me, de quem ele é filho? Perguntei. É o filho mais velho de Demócrates, diz Oni, respondeu. Muito bem, Hipótalis. Falei. Que amor nobre e vigoroso, em todos os sentidos, foste encontrar. Adiante então. Mostra também a mim o que tens mostrado a eles, para que eu saiba se conheces o que o amante deve dizer a respeito do seu favorito, tanto a ele próprio quanto aos outros. Mas estás dando crédito a alguma coisa que ele está dizendo, Sócrates? Perguntou Hipótalis. Acaso negas, perguntei, que estejas apaixonado por aquele jovem a quem ele se refere? Não, eu não. Ele retrucou. Mas não escrevo nem em versos, nem em prosa para o meu favorito. Ele não bate bem da cabeça. Exclamou Ktsipo. Mas há de comum toal e desvairado. Então eu disse, Hipótalis, não estou pedindo para ouvir os teus versos ou cantos, a despeito de tê-los composto ou não para o jovem rapaz, mas apenas para informar-me do seu teor, para saber de que maneira te comportas perante o teu favorito. Ele certamente poderá te dizer, respondeu, pois conhece e lembra com precisão das minhas palavras, uma vez que, conforme diz, já está com os ouvidos aturdidos por tanto me ouvir. Pelos deuses, com certeza. Falou Ktsipo. Pois é absolutamente ridículo, Sócrates. E como não seria ridículo ser amante, prestar atenção ao seu queridinho em detrimento dos outros, e não ter nada de original a dizer senão o que diria uma criança. O que a cidade toda canta sobre o Demócrates Elises, o avô do garoto, e sobre todos os seus antepassados, suas riquezas, suas criações de cavalos, suas vitórias nos jogos píticos, estímicos e nem meus com quadrigas em corridas de cavalo. Tudo isso ele compõe receita, além de outras coisas ainda mais fora de moda. Com efeito, de manhã cedo, ele nos narrava, por meio de um poema, a hospitalidade dada a Hércules. Como o seu antepassado, tendo nascido de Zeus e da filha do fundador do Demo, hospedara Hércules devido a seu parentesco. Esse tipo de coisa é o que as velhas cantam, e há muitas outras coisas como essas, Sócrates. Eis o que ele, cantando e declamando, obriga-nos a escutar. Eu, após ouvi-lo, disse. Estás sendo ridículo, Hipótales. Estás compondo e cantando elogios a ti mesmo antes de teres conquistado a vitória. Mas não é em meu louvor que compõe-me canto, Sócrates, respondeu. Tu pensas que não, repliquei. Como assim? Perguntou. Estes cantos referem-se sobretudo a ti, expliquei, pois, se conquistares o teu favorito sem dele tal como cantas, serão em tua honras discursos, os cantos e os elogios, como se fosses tu vencedor por obter um favorito desse já és. Mas, se ele te evitar, quanto maiores forem os teus elogios a esse favorito, tanto mais parecerás ridículo por ter sido privado de um rapaz tão excelente. Portanto, meu amigo, quem é sábio em assuntos amorosos não exalta seu amado antes de tê-lo conquistado, receando a forma pela qual as coisas possam terminar. E ao mesmo tempo, os belos, sempre que alguém os elogia e enaltece, enchem-se de orgulho e arrogância. Ou não achas? Acho, sim. Então, quanto mais arrogantes forem, mais difíceis de conquistar se tornam? Provavelmente sim. Que tipo de caçador seria alguém, a teu ver, se excitasse a sua presa e a tornasse mais difícil de conquistar ao caçá-la? É claro que um péssimo caçador. E, obviamente, seria uma grande falta de refinamento não encantá-la com palavras e cantos, mas torná-la selvagem. Não seria? Parece-me que sim. Toma cuidado, então, Hipóteles, para não te sujeitares a todas essas críticas por causa da tua poesia. Além disso, eu acho que tu não concordarias de bom grado que um homem que faz mal a si mesmo com sua poesia seja um bom poeta, já que é prejudicial a si mesmo. Não, por Zeus! Exclamou. Seria um grande absurdo. Mas por causa disso, Sócrates, peço-te que me aconselhes e, se tens algum outro conselho a me dar, Diz-me que conversa se deve ter ou o que se deve fazer para que um favorito venha a se afeiçoar por ti. Não é fácil dizê-lo, falei. Mas, se quiseres fazê-lo vir até mim para uma conversa, talvez eu possa te mostrar o que se deve conversar com ele, ao invés dessas coisas que, segundo dizem, tu andas falando e cantando por aí. Ora, não há nenhuma dificuldade, assegurou, pois se entrares aqui com Ctesipo e, sentando-te, começares a dialogar, creio que ele mesmo se aproximará de ti. Ele é especialmente afeito a ouvir discussões, Sócrates, e nessa época, como celebram as ermeias, estão ali misturados jovens e garotos, de modo que ele se aproximará de ti. Caso contrário, Lises é íntimo de Ctesipo em razão de seu primo Minexino. Pois, dentre todos, o seu maior companheiro é justamente Minexino. Que Ctesipo o chame, então, se acaso ele não se aproximar por conta própria. É o que se deve fazer, disse eu. Imediatamente, peguei Ctesipo e entrei no ginásio. Os outros vieram atrás de nós. Assim que entramos, notamos ali mesmo que os garotos haviam acabado de fazer as oferendas e as preparações para os sacrifícios já estavam quase cumpridas. Todos estavam paramentados e jogando com a estrada-luz. A maior parte deles jogava no pátio externo, enquanto alguns outros, no canto do vestiário, jogavam par ou em par com vários astrádolos que tiravam de alguns saquinhos. Outros ainda estavam parados ali em volta observando-os. Dentre estes, estava Lises em pé em meio aos garotos e jovens, coroado e com aspecto imponente. Não merecia ouvir apenas és belo, sim, mas que era belo e nobre. Dirigimo-nos para o lado oposto e sentamo-nos, já que ali estava tranquilo. Assim, pusemo-nos a conversar uns com os outros. Lises, então, virando-se, observava-nos frequentemente e desejava claramente se aproximar. Até aquele momento, Lises estava indeciso e hesitava em se aproximar sozinho. Mas, em seguida, Menêxino, que estava no meio do jogo, veio do pátio e, vendo a mim e a Ctesipo, aproximou-se e sentou-se ao nosso lado. Ao vê-lo, Lises seguiu e sentou-se com Menêxino. Os outros também se aproximaram, inclusive a hipóteles que, ao ver muitas pessoas agrupadas, postou-se atrás delas, de onde, supunha ele, Lises não poderia enxergá-lo, pois temia deixá-lo irritado. Dessa maneira, há chegado, escutava. E eu encarei Menêxino e falei. Filho de Demofonte, qual dos dois é o mais velho? Nós discordamos sobre isso, respondeu. Disputaríeis, então, sobre qual dos dois é o mais nobre? Perguntei. Sem dúvida, disse. Da mesma forma também, sobre qual dos dois é o mais belo? Ambos, então, riram. Com efeito, não perguntarei qual dos dois é o mais rico, pois sóis amigos. Não é? Com certeza. Responderam. De fato, dizem que os amigos compartilham dos seus bens, de modo que não diferireis nisso, se é verdade o que dizeis sobre a vossa amizade. Ambos a sentiram. Depois disso, dispunha-me a lhes perguntar qual dos dois era o mais justo e o mais sábio. Nesse ínterim, alguém, aproximando-se, fez-me Nexeno se levantar dizendo que o mestre de ginástica o chamava. Pareceu-me que ele estava conduzindo o rito. Ele, assim, se foi. E eu perguntei a Lises. Suponho, Lises, que teu pai e tua mãe te amam muito, não? Certamente, respondeu. Então, eles não gostariam que fosses o mais feliz possível? Como não? E te parece ser feliz o homem que é escravo e ao qual não é permitido fazer nada daquilo que deseja? Por Zeus, claro que não, a meu ver. Então, se teu pai e tua mãe te amam e desejam que tu venhas a ser feliz, é claro que cuidam de todas as formas para que sejas feliz. E como não seria? Portanto, permitem que faças aquilo que queres e não te reprovam nem te impedem de fazer o que desejas. Não, por Zeus, Sócrates, pelo contrário, impedem-me de fazer muitas coisas. Como assim? Disse eu. Embora queiram que sejas feliz, impedem-te de fazer aquilo que queres. Diz-me o seguinte. Se desejasses subir em um carro de teu pai e assumir as rédeas em uma corrida, eles não te permitiriam, mas te impediriam, não é? Por Zeus. É claro que não me permitiriam. Mas, então, a quem permitiriam? A um auriga que recebe salário do meu pai. O que dizes? Confiam mais em um empregado do que ente para fazer o que quiser com os cavalos e, além disso, dão-lhe dinheiro por isso. E daí? Perguntou. Mas, creio que te permitiriam conduzir uma parelha de mulas e, se quisesses pegar um chicote e açoitá-las, eles te deixariam fazê-lo. Como permitiriam isso? E então? Perguntei. A ninguém é permitido açoitá-las? Claro que sim, retrucou, ao tratador. Ele é um escravo ou um homem livre? Um escravo, respondeu. Então, eles têm mais em conta um escravo do que a ti, filho deles, segundo parece, e confiam-lhe mais as próprias coisas do que a ti e permitem que ele faça o que quiser, enquanto a ti impedem de fazê-lo. Responda-me ainda o seguinte. Permitem que governes a ti próprio ou nem isso confiam a ti? E como confiariam? Disse ele. Mas então alguém te governa? Aquele ali, o pedagogo. E ele não é um escravo, e? E como não seria? É um dos nossos escravos. Que terrível! Repliquei. Ser livre, mas ser governado por um escravo. E o que faz esse pedagogo enquanto te governa? Obviamente me leva ao professor, respondeu. Porventura, também eles, os professores, não te governam? Com certeza. Portanto, muitos senhores e governantes, teu pai voluntariamente impõe a ti. E quando vais para casa junto de tua mãe, acaso ela permite, quando estiver tecendo, que faças o que quiseres com a lã ou com o tear para ver-te contente? Por certo, ela não te impede de mexer na espátula, na lançadeira ou em qualquer outro instrumento de tecer. Ele, rindo, falou. Por Zeus, Sócrates, não somente me impede de fazê-lo, como também me açoitária, se eu mexesse nessas coisas. Heracles. Tornei eu. Mas não o trajaste teu pai ou tua mãe, certo? Por Zeus, é claro que não. Respondeu. Mas por que, então, te impedem terrivelmente de ser feliz e de fazer o que quiseres e te educam submetendo-te ao longo de todo o dia a uma condição contínua de servidão, na qual quase nada do que desejas podes fazer? Consequentemente, nenhuma utilidade tem tanta riqueza para ti, já que outros a dirigem ao invés de ti, e até mesmo a tua pessoa, tão bem nascida, também ela é comandada e zelada por outrem. Então, tu nada governas, lizes, e não fazes nada daquilo que desejas. Pois ainda não tenho idade, Sócrates, retrucou. Temo que não seja por isso que eles te impeçam, filho de Demócrates, visto que ao menos em uma coisa, suponho eu, teu pai e tua mãe confiam em ti ou não esperam até que tenhas idade. Quando querem que alguém leia ou escreva algo para eles, és tu, presumo eu, quem preferencialmente escolhe entre os da casa. Não é? Sim, naturalmente, disse. Então, tu podes, nesse caso, escrever a carta que quiseres, seja uma ou duas. E o mesmo vale para a leitura. E quando pegas a lira, acho que nem teu pai nem tua mãe te impedem de tocar as cordas que quiseres, nem de usar os dedos ou o plectro para tocá-la. Ou te proíbem? Não me proíbem, de fato. Qual então, lizes, poderia ser a causa de, nestes casos, não te proibirem, mas naquelas outras coisas que dissemos há pouco, te proibirem? Porque nestes assuntos, penso eu, tenho conhecimento, ao passo que naqueles, não. Muito bem, meu bom rapaz. Falei. Portanto, não é a idade que teu pai aguarda para te confiar tudo, mas no dia em que considerar que tu és mais sábio do que ele, então ele confiará a si próprio e os seus negócios a ti. É assim mesmo que penso, replicou. Pois bem, disse eu, e então, acaso o teu vizinho não terá o mesmo critério que teu pai em relação a ti? Achas que ele confiará-te à administração da própria casa quando considerar que és mais sábio do que ele mesmo na administração doméstica, ou achas que ele mesmo assumirá essa função? Acho que a confiará a mim. E então, achas que os atenienses não te confiarão os seus negócios, quando perceberem que és suficientemente sábio? Acho que sim. Por Zeus! Exclamei. E quanto ao grande rei? Por acaso ele confiaria ao filho mais velho, a quem cabe governo da Ásia, acrescentar o que ele quisesse ao molho durante o cozimento da carne? Ou confiaria a essa tarefa a nós, se, depois de irmos até ele, lhe mostrássemos que somos mais sábios do que o seu filho no preparo das refeições? É evidente que confiaria a nós, respondeu. E não permitiria que ele acrescentasse nada ao molho, quanto a nós, mesmo se quiséssemos jogar um torrão de sal, ele o permitiria. Como não? E se o seu filho machucasse os olhos? Acaso ele permitiria que seu filho tocasse nos próprios olhos, mesmo não considerando médico, ou o proibiria? Ele o proibiria. E se ele nos considerasse médicos e quiséssemos abrir seus olhos para salpicar cinzas, suponho que ele não nos impediria por acreditar que pensamos corretamente. Tens razão. Porventura ele não confiaria também a nós, mais do que a si próprio e a seu filho, todas as outras coisas nas quais lhe parecêssemos ser mais sábios do que eles. Necessariamente, Sócrates. Portanto, eis o que acontece, caro Lizes, disse eu. Nas coisas em que nos tornarmos sábios, todos confiarão em nós, gregos e bárbaros, homens e mulheres, e, nesse âmbito, faremos o que quisermos sem que ninguém de bom grado nos impeça. Em relação a essas coisas, nós mesmos seremos livres e controlaremos os demais, e nos apoderaremos delas, pois tiraremos vantagens delas. Entretanto, nas coisas em que não tivermos compreensão, ninguém confiará que façamos o que nos parecer conveniente. Pelo contrário, todos nos impedirão o quanto puderem, não somente pessoas estranhas, como também o nosso pai, a nossa mãe ou qualquer um que nos seja ainda mais íntimo do que eles. Nesse âmbito, nós mesmos obedeceremos a outrem e aquelas coisas nos serão alheias, pois nenhuma vantagem tiraremos delas. Concordas que é assim que sucede? Concordo. Por acaso, então, seremos amigos de alguém e alguém gostará de nós naquilo em que formos inúteis? De fato, não, respondeu. Neste caso, portanto, nem o teu pai te ama, nem ninguém ama quem quer que seja na medida em que se é inútil. Parece que não, disse. Contudo, se te tornare sábio, meu bom garoto, então todos serão teus amigos e todos ficarão íntimos de ti, pois lhes serás útil e bom. Mas se não te tornare sábio, ninguém será teu amigo, seja teu pai, tua mãe ou teus familiares. É possível então, lheses, ser arrogante naquilo que ainda não se compreende? Como seria possível? Disse ele. Portanto, se tu precisas de um professor, ainda não tens compreensão. É verdade. Portanto, não podes ser um rapaz arrogante, se ainda és, de fato, ignorante. Por Zeus, Sócrates, parece que não, disse. E eu, depois de ouvi-lo, dei uma olhada em Hipótalis e por pouco não cometi uma falha, pois me ocorreu dizer, é desta forma, Hipótalis, que se deve conversar com o teu favorito, humilhando e rebaixando-o, e não como tu fazes envadecendo e lisonjeando-o. Contudo, ao notá-lo angustiado e incomodado pelas coisas ditas, lembrei-me que, embora tivesse se aproximado, queria passar desapercebido a lheses. Assim me contive e guardei minhas palavras. Nesse ínterim, Menexeno voltou e sentou-se ao lado de lheses, de onde havia se levantado. Então Lises, muito zombeteira e amigavelmente, escondido de Menexeno, disse-me sussurrando. Sócrates, assim como discutiste comigo, faze também com Menexeno. E eu repliquei. És tu quem deve fazer isso, Lises, já que acompanhaste tudo atentamente. Com certeza. Falou. Pois bem, tenta recordar da melhor maneira possível, a fim de que possas lhe dizer tudo com clareza. Se esqueceres de algo, pergunta-me de novo logo que viermos a nos encontrar, disse eu. Pois farei isso com toda certeza, Sócrates, esteja seguro disso. Mas, então, discute alguma outra coisa com ele para que o escute até chegar a hora de ir para casa. Disse ele. Devo fazê-lo já que estás pedindo, disse eu. Mas vê se me defendes, se Menexeno tentar me refutar. Ou não sabes que ele é herístico? Sim, por Zeus, e como sei. É exatamente por causa disso que quero que discutas com ele, disse Lises. Para que eu venha a ser ridicularizado? Perguntei, por Zeus, não. Exclamou. Mas para que tu lhe diz uma lição? Como? Falei eu. Isso não é fácil, pois é um sujeito hábil, discípulo de Ctesipo. Aliás, o próprio Ctesipo está aqui, não vês? Não te preocupes com ninguém, Sócrates, disse ele. Vai, conversa com ele. Devo conversar com ele, então, respondi. Enquanto conversávamos tais coisas, Ctesipo disse. Ei, por que estáis vos regalando sozinhos e não compartilhais da conversa conosco? Ora, devemos compartilhá-la, sim, retruquei. De fato, Lises não compreende parte do que estou dizendo, mas, segundo alega, acha que Menexeno entende e pede que eu interrogue. Por que não o interrogas, então? Perguntou. Vou interrogá-lo, sim, repliquei. E tu, Menexeno, responde ao que te perguntarei. Acontece que desde criança eu desejo um certo bem, assim como outras pessoas desejam outros bens. Com efeito, um deseja possuir cavalos, outro cães, outro ouro, e ainda outro honra, mas eu não me interesso muito por essas coisas. Contudo, quando se trata de obter amigos, sinto um ardente desejo, e preferiria ter um bom amigo a ter a mais bela codorna ou o mais belo galo do mundo, e sim, por Zeus, até mesmo um cavalo ou um cão. Creio que, pelo cão. Eu escolheria sem sombra de dúvida antes um companheiro do que o ouro de Dário, ou mesmo o próprio Dário. Eis a minha paixão por fazer amigos. Então, ao ver a ti e a Lises, fiquei impressionado e vos considero felizes, uma vez que, mesmo sendo tão jovens, sóis capazes de adquirir este bem com rapidez e facilidade. Tu encontraste nele, pronta e intensamente, um amigo desse já és, assim como ele, por sua vez, encontrou em ti. Já eu estou tão longe deste bem que tampouco sei de que maneira alguém se torna amigo de outrem, e é precisamente sobre esse assunto que quero te interrogar, visto que tens experiência. Diz-me então. Quando alguém se torna amigo de outrem, qual dos dois vem a ser amigo do outro? Quem ama se torna amigo de quem é amado, ou quem é amado se torna amigo de quem ama? Ou não há diferença? A meu ver, não parece haver diferença, respondeu Menéxino. Como assim? Retruquei. Ambos, então, tornam-se amigos reciprocamente, mesmo se apenas um dos dois amar o outro. Sim, é o que me parece, disse. E então? Não é possível que quem ama não seja correspondido pela pessoa amada? É possível. E então? Não é possível também que quem ama seja odiado? Por exemplo, é o que parece ocorrer, às vezes, aos amantes que sofrem pelos seus favoritos. Mesmo amando da forma mais intensa possível, uns pensam que não são correspondidos, ao passo que outros pensam até mesmo que são odiados. Ou isso não te parece ser verdade? Obviamente é verdade, disse. Então, nessa condição, um deles ama, enquanto o outro é amado, não é? Perguntei. Sim, respondeu. Então, qual dos dois é amigo do outro? O amante do amado, quer seja correspondido, quer seja odiado, ou o amado do amante? Ou, em tal condição, nenhum dos dois é amigo do outro, na medida em que ambos não se amam reciprocamente? Parece ser este o caso, respondeu. Portanto, agora, a nossa opinião é diversa da anterior. Pois há pouco admitíamos que, se um deles amasse o outro, ambos seriam amigos. Mas agora, se ambos não amarem, nenhum dos dois será amigo um do outro. É bem possível, disse ele. Portanto, ninguém será amigo do amante, se ele não for correspondido. Parece que não, falou. Portanto, não há amantes de cavalos, se os cavalos não correspondem ao seu amor, nem amantes de cudornas, de cães, de vinhos, de ginástica, nem mesmo amantes da sabedoria, se a sabedoria não corresponder ao seu amor. Ou todos eles amam essas coisas, mesmo que elas não sejam suas amigas, de modo que está mentindo o poeta quando diz, feliz daquele que tem como amigos crianças, cavalos de um só casco, cães de caça e háspedes de outras terras? Não acredito nisso, disse. Parece-te, ao contrário, que ele diz a verdade? Sim. Então, o amado é amigo do amante, segundo parece, menéxino, quer ele o ame, quer o odeie. É o caso das crianças muito novas. Umas ainda nem amam, enquanto outras já odeiam, como quando são castigadas pela mãe ou pelo pai. Entretanto, ainda que sintam ódio naquele momento, são os entes mais queridos aos pais. Parece-me que é isso que acontece, disse, portanto, segundo esse raciocínio, o amante não é amigo, e sim amado. Parece que sim. Por conseguinte, quem é odiado é inimigo, e não quem odeia. É claro. Muitos, portanto, são amados pelos inimigos e são odiados pelos amigos, isto é, são amigos dos inimigos e inimigos dos amigos, se amigo é o amado e não o amante. Todavia, meu caro companheiro, isso é um grande absurdo e acho que é impossível alguém ser inimigo do amigo e amigo do inimigo. Parece que falas a verdade, Sócrates. Então, se isso é impossível, o amante seria amigo de quem é amado. É claro. Por conseguinte, quem odeia é inimigo de quem é odiado. Necessariamente. Então, vem a ser necessário que concordemos com as mesmas coisas com as quais concordamos antes. Muitas vezes se é amigo de quem não é amigo, muitas vezes se é amigo até mesmo de um inimigo, quando alguém ama quem não o ama ou ama até mesmo quem o odeia. Por outro lado, muitas vezes se é inimigo de quem não é inimigo até mesmo de quem é amigo, quando alguém odeia quem não o odeia ou odeia até mesmo quem o ama. É provável que sim, respondeu. O que devemos fazer então, se não são amigos nem aqueles que amam, nem aqueles que são amados e nem aqueles que amam e são amados? Ou ainda podemos indicar, além desses, outros casos em que uns são amigos de outros? Não, por Zeus, Sócrates, eu não acho que encontraremos uma boa solução, disse ele. Não seria o caso, menêxino, de não termos investigado corretamente afinal? A mim, pelo menos, parece ser o caso, Sócrates, disse Lises, e, assim que falou, enrubeceu. Pareceu-me que o que ele disse escapou-lhe sem querer porque prestava muita atenção à discussão, disposição que já era evidente enquanto escutava a conversa. Assim, querendo dar uma folga menêxino e contente com o amor ao saber de Lises, voltei-me para este último e proferi as seguintes palavras. Parece-me que dizes a verdade, Lises, ao afirmares que, se tivéssemos investigado corretamente, de modo nenhum teríamos devagado tanto. Contudo, não mais sigamos nessa direção, de fato, a investigação configura-se para mim como um difícil caminho. Parece-me, porém, que devemos seguir a via da qual nos desviamos, examinando o problema conforme os poetas, já que eles são para nós como pais da sabedoria e nossos guias. Sem dúvida, eles não se expressam de maneira trivial ao discorrerem sobre os amigos, sobre o que eles vêm a ser. Eles afirmam que é o próprio Deus quem motiva os amigos, aproximando-os um do outro. Eles dizem, creio eu, mais ou menos o seguinte, o Deus sempre aproxima o semelhante de seu semelhante e proporciona o reconhecimento. Ou não havias deparado com esses versos? Sim, já havia, respondeu. Então, já não deparaste também com os escritos dos homens sapientíssimos que dizem estas as mesmas coisas, isto é, que o semelhante é, necessariamente, sempre amigo do seu semelhante. São eles que discutem e escrevem sobre a natureza e o todo. Falas a verdade. Porventura eles falam com acerto? Talvez. Talvez digam a metade da verdade, talvez a digam por inteiro, porém somos nós que não os compreendemos. Parece-nos que o perverso, quanto mais próximo for e mais se relacionar com outro perverso, tanto mais se torna seu inimigo, já que contra ele comete injustiças. E é impossível que, cometendo e sofrendo injustiças, sejam amigos. Não é assim? Sim, respondeu. Ora, nesse caso, então, a metade do que foi dito não seria a verdadeira, se os perversos são semelhantes uns aos outros. Tens razão. Disse. A meu ver, parecem dizer que os bons são semelhantes amigos entre si, enquanto os maus, é o que se fala deles, nunca são semelhantes nem mesmo a si próprios, pois são imprevisíveis e instáveis. E aquilo que é de semelhante diferente de si mesmo, dificilmente viria a ser amigo ou semelhante de outrem. Ou não pensas também assim? Sim, penso. Pois bem, eles falam estas coisas de modo enigmático, conforme me parece, meu caro, quando afirmam que o semelhante é amigo do semelhante. Pois somente o bom é amigo do bom, enquanto o mal jamais estabelece uma amizade verdadeira seja com o bom, seja com o mal. Concordas? Ele acenou positivamente. Portanto, já encontramos quem são os amigos, pois o argumento nos indica que são aqueles que são bons. Parece-me exatamente isso, disse ele. A mim também, continuei. Entretanto, há algo ainda que me desagrada nisso. Adiante então, por Zeus. Vejamos a minha suspeita. O semelhante, enquanto o semelhante, é amigo do semelhante, e o semelhante é também útil a quem lhe é semelhante. Ou melhor, nestes termos, qual utilidade alguma coisa semelhante poderia oferecer a outra coisa semelhante ou qual prejuízo poderia proporcionar a ela, que ela mesma não proporcionasse a si própria? Ou o que ela poderia experimentar por ação de seu semelhante, que não experimentasse por si mesma? Como coisas semelhantes poderiam querer-se bem, reciprocamente, se não oferecessem nenhum auxílio uma ou outra? É possível? Não é. E aquilo a que não se quer bem, como poderia ser amigo? Impossível. Mas, então, o semelhante não é amigo do semelhante, porém o bom seria amigo do bom enquanto bom, e não enquanto semelhante. Talvez. O quê? Não seria o bom, enquanto bom, o suficiente a si mesmo neste âmbito? Sim. E o suficiente, devido a sua autossuficiência, não careceria de nada. Como não? E se não carecesse de nada, não quereria bem a nada? De fato. E se não quisesse bem a nada, não amaria? Não mesmo. E quem não o ama certamente não é amigo. É claro. Como, então, em nossa opinião, os bons serão amigos dos bons? Afinal, se, quando ausentes, não sentem a falta uns dos outros, pois são autossuficientes mesmo quando separados, nem, quando presentes, têm necessidade um do outro. Para esses que são de tal tipo, que artifício para que tivessem em alta conta um ao outro? Nenhum, respondeu. E não poderiam ser amigos, se não têm em alta conta um ao outro. É verdade. Observe então, Lises, em que ponto nos desviamos do caminho. Porventura nos enganamos completamente? Como assim? Perguntou. Já ouvi alguém dizer certa vez, e agora mesmo me vem à memória, que o semelhante é um maior rival de seu semelhante, assim como os bons são dos bons. A demais, essa pessoa invocava Exíodo como testemunha, dizendo, o oleiro tem rancor do oleiro, assim como o é do do é do barra e o mendigo do mendigo e em relação a todas as demais coisas, completava, é necessário que quanto mais semelhantes forem umas das outras, mais se encham de inveja, rivalidade e ódio, ao passo que quanto mais de semelhantes forem, mais se encham de amizade. Pois o pobre é forçado a ser amigo do rico e o fraco a ser amigo do forte por causa de seu auxílio, assim como o doente do médico. E, em tudo, quem não sabe quer bem e é amigo de quem sabe. Além disso, ele prosseguia com seu discurso, ainda mais solenemente, assegurando que o semelhante está bem longe de ser amigo do semelhante, mas o que ocorre é o inverso disso. O que é mais contrário é sobretudo amigo do que lhe é mais contrário, pois cada coisa deseja o seu contrário e não o seu semelhante. Ou seja, o que é seco deseja úmido, o que é frio quente, o que é amargo doce, o que é agudo obtuso, o que é vazio cheio, e o que é cheio vazio, e o mesmo vale para todas as demais coisas segundo o mesmo raciocínio. Pois o contrário é o que sustenta o seu contrário, já o semelhante em nada beneficiaria o seu semelhante. E, de fato, companheiro, ele parecia um homem refinado quando falava essas coisas, pois as expunha bem. E vós, pensais que ele falava bem? Bem, ao menos quando exposto assim, respondeu Menéxino. Devemos dizer então que o contrário é amigo sobretudo de seu contrário? Com certeza, disse ele. Pois bem, disse eu. Mas, não é estranho, Menéxino? Sem demora, estes homens que tudo sabem, os antilógicos, investirão satisfeitos contra nós e perguntarão se a amizade não é o que há de mais contrário à inimizade. O que responderemos para eles? É preciso concordar que eles estão dizendo a verdade, ou não? Sim, é preciso. Por ventura, dirão eles, o inimigo é amigo do amigo, ou o amigo é amigo do inimigo? Nenhum dos dois, replicou Menéxino. E o justo é amigo do injusto, ou o temperante do intemperante, ou o bom do mal? Não creio que seja assim, afirmou. Todavia, disse eu, se é certo que uma coisa é amiga de outra por causa da contrariedade, é necessário que também estas coisas sejam amigas uma da outra. Sim, é necessário. Portanto, nem o semelhante é amigo do semelhante, nem o contrário é amigo do contrário. Parece que não. Observemos ainda o seguinte, talvez tenha-nos escapado que o amigo não é verdadeiramente nenhuma dessas coisas, e que venha a ser amigo do que é bom ou que é nem bom nem mal. O que queres dizer? Indagou ele. Mas, por Zeus, eu não sei, respondi. Eu mesmo, na verdade, sinto vertigens diante da dificuldade do raciocínio e corre-se o risco de que amigo seja o belo, conforme o antigo provérbio. Pois o belo, parece de certo ser algo mole, liso e escorregadio é. Talvez escorregue e deslize facilmente das nossas mãos justamente por ser assim. Com efeito, eu afirmo que o que é bom é belo. Tu não achas? Sim, eu acho. Pois bem, eu afirmo, profetizando, que o que é nem bom nem mal é amigo do que é belo e bom. Escuta, pois, a que se refere minha profecia? Parece-me haver, por assim dizer, três gêneros. O que é bom, o que é mal e o que é nem bom nem mal. E para ti? Para mim também, respondeu. E o que é bom não é amigo do bom, nem o que mal é do mal, nem o que é bom é do mal, como o raciocínio anterior admitia. Resta-nos então, se de fato algo é amigo de algo, que o que é nem bom nem mal seja amigo do que é bom ou do que é tal como ele, pois suponho que algo não viria a ser amigo do que é mal. É verdade. Entretanto, conforme dizíamos há pouco, tampouco o semelhante é amigo do semelhante, não é? Sim. Portanto, não será amigo do que é nem bom nem mal o que é tal como ele. Parece que não. Portanto, sucede que somente o que é nem bom nem mal é amigo apenas do que é bom. É forçoso, como parece. Será, então, que o que foi dito, meus jovens, está agora seguindo o caminho correto? Disse eu. Se, por exemplo, considerarmos um corpo saudável, ele não precisa nem da medicina nem de assistência, pois ele é autossuficiente. De modo que, tendo boa saúde, ninguém será amigo do médico por causa de sua saúde, não é? Ninguém. A não ser o doente por causa da enfermidade, creio eu. Como não? E a enfermidade é algo mal, enquanto a medicina é algo útil e bom. Sim. O corpo, ao menos enquanto corpo, não é nem bom nem mal, suponho eu. Concordo. E o corpo é obrigado a acolher e amar a medicina por causa da enfermidade. Parece-me que sim. Logo, o que é nem bom nem mal vem a ser amigo do que é bom por causa da presença de um mal. É plausível. E é claro que isso acontece antes dele mesmo se tornar mal sob a influência do mal que possui. Pois, uma vez tendo se tornado mal, não mais desejaria o que é bom nem seria amigo dele, visto que é impossível, como afirmávamos, que o que é mal seja amigo do bom. É impossível. Observa aí bem a minha afirmação. Eu afirmo que certas coisas são semelhantes àquilo que nelas estiver presente, ao passo que outras, não. Por exemplo, se alguém quiser pintar o que quer que seja com determinada cor, a cor aplicada estará presente de algum modo naquilo que foi pintado. naturalmente, não se dá o caso, então, que a superfície pintada, quanto à cor, é tal qual o que foi aplicado sobre ela. Não compreendo, disse ele. É o seguinte, se alguém tingisse seus cabelos louros com o vaiade, eles ficariam brancos ou pareceriam brancos? Pareceriam, respondeu. Por outro lado, a brancura estaria presente neles. Sim. Porém, não seriam ainda absolutamente brancos. Apesar da presença do branco, não seriam nem brancos nem escuros de certo modo. É verdade. Mas quando, meu caro, a velhice lhes impingir esta mesma cor, eles se tornarão tais quais ao que neles estiver presente, isto é, tornar-se-ão brancos graças à presença do branco. Como não? Pois bem, é esta a minha pergunta. Se uma qualidade estiver presente em alguma coisa, esta coisa que a possui será tal qual o que nela estiver presente? Ou se estiver presente de certa maneira, será? Caso contrário, não? Certamente é este o caso. Portanto, o que é nem bom nem mal, ainda que o mal esteja presente, às vezes ainda não é mal, mas às vezes acaba por se tornar mal. Naturalmente, respondeu. Então, quando ainda não for mal, apesar da presença do mal, é esta mesma presença que o faz desejar o bem. Por outro lado, esta presença, ao torná-lo mal, priva-o tanto do desejo quanto da mal. Amizade do bem, pois já não é mais nem bom nem mal, e sim mal. E o bom não era amigo do mal. Não, de fato. Por isso mesmo, poderíamos dizer que os que já são sábios não são mais amantes da sabedoria, sejam eles deuses ou homens. Nem, por sua vez, são amantes da sabedoria aqueles que possuem uma ignorância tal a ponto de serem maus, pois nada que é mal ignorante ama a sabedoria. Restam então aqueles que possuem este mal, a ignorância, mas que ainda não são, por causa dela, nem insensatos nem ignorantes, porém são cientes de que não sabem o que não sabem. Por isso mesmo é que são amantes da sabedoria os que ainda são nem bons nem maus. Contudo, tantos quantos são maus não a amam, tampouco os que são bons. Pois o contrário não é amigo do contrário, nem o semelhante ou é do semelhante, conforme ficou evidente nas discussões anteriores. Ou não recordais? Claro que sim, disseram os dois. Agora então, Lises e Menexino, acabamos de descobrir com segurança o que é o amigo e do que ele é amigo, continuei. Afirmamos que, em relação à alma, ao corpo e a tudo o mais, o que é nem bom nem mal é amigo do que é bom por causa da presença de um mal. Ambos disseram que concordavam totalmente com isso. Ademais, eu também me deleitava, como um caçador, por alcançar satisfatoriamente o que caçava. Em seguida, não sei de onde, sobreveio-me uma estranhíssima suspeita de que aquilo com o que concordáramos não era verdade. Fiquei subitamente perturbado e disse, ora, ora, Lises e Menexino, é possível que tenhamos ficado ricos em sonho. O que queres dizer? Perguntou Menexino. Eu temo que, em relação ao amigo, tenhamos nos deparado com discursos falsos como aqueles dos charlatões. Como? Disse ele. Examinemos então, disse eu, da seguinte forma. Quem é amigo, é amigo de alguém ou não é? É necessário que seja, respondeu. Em vista de nada e por causa de nada, ou em vista de algo e por causa de algo? Em vista e por causa de algo? E quanto aquela coisa em vista da qual o amigo é amigo do amigo, ela é amiga, ou nem amiga nem inimiga? Não te acompanho totalmente, falou. É natural, repliquei. Mas talvez do seguinte modo sigas melhor o raciocínio. Inclusive eu, creio, aprenderei melhor o que estou dizendo. O doente, dizíamos há pouco, é amigo do médico, não é? Sim. Então, ele é amigo do médico por causa da doença em vista da saúde? Sim. A doença é um mal. Como não? E quanto à saúde? Indaguei. Ela é um bem, um mal ou nenhum dos dois? Um bem, disse ele. Portanto, dizíamos, como é plausível, que o corpo, que é nem bom nem mal, por causa da doença, isto é, por causa de um mal, é amigo da medicina, e a medicina é um bem. E que a medicina acolhe a amizade em vista da saúde, e a saúde é um bem. Ou não? Sim. A saúde é amigo ou não? É amiga. E a doença é inimiga? Naturalmente. Logo, o que é nem bom nem mal é amigo do bem por causa do que é mau inimigo e em vista do que é bom é amigo. É claro. Portanto, o amigo é amigo do amigo em vista do amigo e por causa do inimigo. Parece que sim. Muito bem. Disse eu. Uma vez que chegamos de até aqui, meus rapazes, prestemos atenção para não sermos enganados. Deixemos de lado que o amigo venha ser amigo do amigo e também que o semelhante venha ser amigo do semelhante, o que nós afirmamos ser impossível. A despeito disso, a fim de que o que estamos dizendo não nos iluda, investiguemos o seguinte. A medicina, afirmamos nós, é um amigo em vista da saúde. Sim. Sendo assim, a saúde também não é um amigo? Certamente. Se é um amigo, então é em vista de algo. Sim. Certamente em vista de algo amigo, seguindo o raciocínio com o qual concordamos previamente. Sem dúvida. Então, também este último será amigo, por sua vez, em vista de um amigo, não é? Sim. Acaso não é necessário que renunciemos a esse caminho e encontremos algum princípio que não mais recaia sobre um outro amigo, mas remeta aquilo que é o primeiro amigo em vista do qual, afirmamos nós, todas as outras coisas são amigas? É necessário. É isto que quero dizer. Temo que todas as demais coisas que dissemos serem amigas em vista dele estejam nos iludindo, como se fossem apenas simulacros, e que seja aquele primeiro amigo que é verdadeiramente amigo. Consideremos do seguinte modo. Quando alguém valoriza uma coisa mais do que outras, tal como o pai que valoriza o filho acima de todos os demais bens, ele, por considerar o filho acima de tudo, acaso valorizaria alguma outra coisa. Por exemplo, se ele percebesse que o filho tomou-se culta, por acaso não valorizaria o vinho, caso considerasse que o vinho salvaria seu filho? E daí? Disse ele. E não valorizaria também o recipiente no qual o vinho está contido? Certamente. Então, em tal situação, ele daria mais valor a uma taça de argila, ou a três copos de vinho, do que a seu próprio filho, não daria? Ou não é isto que acontece? Todo esforço desse tipo não está voltado para aquelas coisas que foram arranjadas, mas sim para aquilo em vista do que todas essas coisas foram arranjadas? Não é que não dizemos com frequência que valorizamos o ouro e a prata. Todavia temo que não seja verdadeiramente bem assim barra exatamente assim, pois o que valorizamos acima de tudo, o que quer que isso venha a ser, é aquilo em vista do que o ouro e todas as demais coisas são arranjadas. Devemos dizer assim. Certamente. E o mesmo raciocínio não vale também para o amigo. Pois todas as coisas que dissemos serem nossas amigas em vista de algum outro amigo, é evidente que o dissemos por força de expressão. Amigo, na realidade, deve ser precisamente aquilo mesmo que todas as coisas que denominamos amizade têm como fim. Deve ser assim, concordou. Portanto, não é em vista de um amigo que o que é amigo de verdade é amigo. É verdade. Disto, então, estamos dispensados. Não é em vista de um amigo que o amigo é amigo. Mas acaso o que é bom é amigo? Eu acho que sim. Então, o que é bom é amado por causa do que é mal? Sim, as coisas estão nestes termos. Se dos três gêneros que mencionamos há pouco, a saber, o que é bom, o que é mal e o que é nem bom nem mal, restassem apenas dois. O que é mal fosse posto de lado e não acometesse mais nada, nem o corpo nem a alma e nem as outras coisas que declaramos serem nem boas nem más. Neste caso, então, o que é bom e nada nos seria útil. Pelo contrário, viria a ser inútil, não é? Pois se nada nos prejudicasse mais, não precisaríamos de nenhuma assistência. Dessa forma, tornar-se-ia óbvio que nos afeiçoávamos ao que é bom e o amávamos por causa do que é mal, como se o que é bom fosse um remédio para o que é mal e o que é mal, uma doença. E se não houvesse doença, não seria preciso remédio. Por acaso, não é assim, por causa do que é mal, que o bem se constitui e é amado por nós, que estamos a meio caminho entre o que é bom e o que é mal, ao passo que o próprio bem, em vista de si mesmo, não tem nenhuma utilidade. Parece que é assim. Então, para nós, aquele amigo que todas as outras coisas tem como fim, pois dissemos que essas coisas eram amigas em vista de outro amigo, não se parecem nada com elas. Estas, de fato, são chamadas de amigas em vista de um amigo, já o verdadeiro amigo parece que vem a ser totalmente o contrário disso, pois revelou-se no ser amigo em vista do inimigo. Mas, caso o inimigo desaparecesse, não haveria mais amigo, conforme está parecendo. Parece-me que não, ao menos como agora está sendo enunciado, replicou. Por Zeus, perguntei, se o que é mal deixar de existir, não haverá mais fome, nem sede e nem coisas desse tipo. Ou haverá fome, porém inofensiva, se houver homens e outros seres vivos. E haverá sede e os demais desejos, mas não serão maus, na medida em que o que é mal deixou de existir. Ou é ridícula a pergunta sobre o que acontecerá ou não acontecerá. Quem sabe, afinal? Contudo, ao menos sabemos isto. Sucede que aquele que sente fome ora é prejudicado, ora é beneficiado. Ou não? Certamente. Então, aquele que sente sede e deseja todas as outras coisas desse tipo não é ora beneficiado, ora prejudicado, e ora nenhuma coisa nem outra ainda. Com certeza. Por ventura, se as coisas más deixassem de existir, aquelas coisas que não acontecem de ser más deveriam deixar de existir junto com elas. Não. Sendo assim, haverá ainda os desejos que não são nem bons nem maus, mesmo se desaparecerem as coisas más. Parece que sim. Então é possível que aquele que deseja e ama ardentemente não seja amigo daquilo que deseja e ama ardentemente? Não me parece possível. Portanto, mesmo que as coisas más desapareçam, haverá coisas amigas, como parece. Sim. Dessa forma, se o que é mal fosse a causa de existir alguma coisa amiga, uma coisa não seria amiga de outra, caso ele deixasse de existir. Pois se a causa deixasse de existir, suponho que seria impossível que ainda houvesse aquilo de que ele era a causa. Fala-se corretamente. E não admitimos que o amigo é amigo de alguma coisa e por causa de alguma coisa. E não consideramos há pouco que, por causa do que é mal, o que é nem bom nem mal ama o que é bom. É verdade. Agora, ao contrário, parece que a causa de amar e ser amado é manifestamente outra. Sim, parece. Será então o que, conforme acabamos de afirmar, o desejo não é, na realidade, a causa da amizade e o que deseja é amigo daquilo que deseja e no momento em que deseja. E o que dissemos antes ser o amigo não era um absurdo, tal como um poema fora de moda? É possível, respondeu. Todavia, o que deseja, deseja aquilo de que carece. Ou não? Perguntei. Sim. Então, o que carece é amigo daquilo de que carece? Parece-me que sim. E venha ser carente daquilo que, de algum modo, esteja privado. Como não? Assim, o amor, a amizade e o desejo dizem respeito ao que lhes é familiar, como parece, Menexeno e Lises. Os dois concordaram. Então vós, se sóis amigos um do outro, são, por natureza, familiares um ao outro. Exatamente, assentiram. Por conseguinte, se alguém deseja ou ama ardentemente ou utrem, meus rapazes, continuei, jamais o desejaria, nem amaria ardentemente, nem seria seu amigo, se não fosse de algum modo familiar ao que é amado seja em relação à sua alma, seja em relação a alguma característica, modo ou aspecto de sua alma. Absolutamente, afirmou Menexeno. Lises, por sua vez, manteve-se em silêncio. Muito bem. Retomei, então, ficou-nos evidente que é necessário amar o que é familiar por natureza. Parece que sim, respondeu. Logo, é necessário que o legítimo, e não o suposto amante apaixonado, seja amado pelo seu favorito. Lises e Menexeno a sentiram relutantemente, enquanto Hipótales, satisfeito, transfigurava-se em todas as cores. E eu falei, querendo reexaminar o raciocínio. Bem, se, de algum modo, o familiar é diferente do semelhante, então eu acho que poderíamos dizer alguma coisa sobre o que é o amigo, Lises e Menexeno. Mas se, por acaso, o familiar e o semelhante forem a mesma coisa, não nos desvencilharemos facilmente da nossa tese anterior, segundo a qual o semelhante é inútil ao semelhante justamente em razão da semelhança. Por outro lado, concordar que o inútil é amigo soa mal. Quereis, portanto, uma vez que estamos embragados pelas palavras, que entremos em um acordo e confirmemos que o familiar é algo diverso do semelhante. Certamente. Estabeleceremos então que também o que é bom é familiar a todas as coisas, e que o que é mal é estranho a elas. Ou que o que é mal é familiar ao mal, o que é bom é familiar ao bem, e o que é nem bom nem mal é familiar ao que é nem bom nem mal. Ambos disseram que parecia que cada um era familiar a cada um. Mais uma vez então, meus rapazes, recaímos naquele primeiro argumento sobre a amizade o qual tínhamos rejeitado. Pois, aquele que é injusto não será menos amigo de quem é injusto, assim como aquele que é o mal, de quem é mal, do que aquele que é bom será de quem é bom. Parece que sim, disse. E então? Se dissermos que o que é bom e o que é familiar são a mesma coisa, será o mesmo de dizer que aquele que é bom somente é amigo de quem é bom. Naturalmente. Todavia, é exatamente isso que pensávamos ter refutado. Ou não lembrais? Lembramos, sim. O que ainda poderíamos fazer dessa argumentação? Não é claro que nada. Eu quero, então, a maneira dos sábios nos tribunais, recapitular todas as coisas que foram ditas. Pois se nem os amados, nem os amantes, nem os semelhantes, nem os dissemelhantes, nem os bons, nem os familiares, nem as demais outras coisas que analisamos, pois, nem mesmo eu consigo recordar por serem tantas, se nenhum deles é amigo, eu não tenho nada mais a dizer. Depois de dizer isso, já tinha em mente provocar alguém mais dentre os mais velhos. Então, como os daimones, os pedagogos de Menexino e de Lises aproximaram-se junto com seus irmãos, chamando-os e ordenando-lhes a voltarem para casa, pois já era tarde. A princípio, tanto nós quanto os circunstantes tentamos repelí-los, porém não nos deram a mínima atenção e, gritando em um dialeto bárbaro, irritaram-se conosco e não paravam de chamá-los. Pareciam-nos um pouco bêbados, em razão do festival de Hermes, e intratáveis. Enfim, fomos vencidos por eles e dissolvemos a roda de discussão. Contudo, enquanto partiam, eu lhes disse, Agora, Lises e Menexino, acabamos de nos tornar ridículos, eu, que sou um velho, e vós. Pois, estes aqui, ao irem embora, dirão que nós nos consideramos amigos uns dos outros, eu já me coloco entre vós, mas ainda não fomos capazes de descobrir o que é o amigo.